Tipos de fibras muscular, um clássicaço dos vestibulares. Eu sei que a galera aí de São Paulo, meu irmão, curte muito. Fulvestre, o Nesper, meu irmão, já caiu tudo quanto é prova. E cara, se você é de São Paulo e vai fazer prova a partir de 2025, vai rolar, filhão, um super canal de membros aqui pensando nas discursivas de São Paulo. E não é só Biologia e Química não, tá? Chamei uma galera pra me ajudar também na Física e na Química. Então, cara, fica ligadaço, já entra ali no canal de membros, já vê se tá disponível. Porque aqui, meu irmão, a gente vai trabalhar a partir de 2024 pra 2025. Isso estar no ar pra vocês, beleza? Fica ligadaço, meu irmão, é muita coisa boa aí num preço, ó, bem em conta pra vocês. Valeu? Segue a vinheta. Pronto, galera, tamo de volta no lance seguinte, ó. Ao se fatiar um frangalho assado inteiro, é possível nele verificar a presença de carne mais escura nas coxinhas, ok? E a carne mais clara no peito. Essa diferença de cores de carne mostra diferentes adaptações do sistema locomotor do frango. E a carne? Então, vamos lá. Antes de matar a questãozinha, gente, lembra o seguinte, ó. Tenho aqui, ó, dois principais, tá? Não vou botar nenhum intermediário, tá? Mas pensa nesses dois tipos de fibras musculares, beleza? Lembra que a gente tem as fibras de contração lenta, que é essa mais vermelhinha que tá aí. Show? E a gente tem as fibras de contração rápida. Show? Perfeito. Então, essa lenta é o tipo 1. E ela tá relacionada ao quê, galera? Ela é mais avermelhada porque ela tem muito mais o quê? Vasco sanguíneo ali, ela é muito mais vascularizada. Você é mais vascularizado, tem mais sangue passando por ali. Você tem mais sangue, eu tenho mais hemoglobina. Fica avermelhada. E lembrando que o outro pigmento que é constituinte do nosso queridíssimo músculo é a mioglobina, que também, naturalmente, vai ser característico desse tipo de fibra, beleza? Então, cara, tudo relacionado ao quê? A uma mobilização de produção de ATP. Então, você precisa além do oxigênio, ter glicose e tudo mais. Então, por isso essa vascularização muito grande desse tipo de musculatura. Então, junta tudo, cara. Você vai ter mais oxigênio, você vai ter mais hemoglobina, você vai ter mais mioglobina. Meu irmão, tudo aqui, ó, bonitão. E mais mitocôndrias, ó. Mais mitocôndria, mais mioglobina, mais o uso de oxigênio. Como eu falei, tá chegando também mais glicose e tudo mais. Meu irmão, então a contração, ela é lenta. E vai estar relacionada ao quê? A resistência. Trazendo para o âmbito do ser humaninho, a gente vai relacionar muito o quê? Os exercícios de longa duração. É, o cara que vai ter o quê? Ali pela frente, 42 quilômetros, né? Numa maratona. Ele vai ter uma travessia na natação. Perfeito? Então, a gente relaciona exercícios de longa duração. Então, por isso, para o frangalho, que tem um hábito terrestre, as coxinhas dele, as pernoca, ah, filho, vai estar tudo bem mais escuro. Porque realmente tem uma quantidade de vascularização muito maior. E por isso, como eu falei, vai ter muito mais mioglobina, muito mais hemoglobina. Vai ter, meu irmão, tudo mais ali nessas fibras. Beleza? Tranquilo? Agora, quando você trabalha com as fibras do tipo 2, em que você vai estar relacionando uma contração rápida, a gente vai estar pensando exatamente em exercícios relacionados ao quê? A explosão, ok? Curta duração. Cara, você tem que pensar no sentido o quê? Oposto, né? O que vai estar inclinado ali vai ser uma forma mais rápida, ok? De fornecer energia. E a glicólise, né? Que é relacionando aqui a via anaeróbia, ela para ali, né? Porque lembrem que, vamos botar aqui, ó. Quando você tem a glicólise, né? Você pega a glicose, show? E aí você quebra em dois piruvatinho, certo? No caso da musculatura tipo 1, isso vai inclinar para onde? Lá para o interior das mitocôndrias, ok? Até produzir, né? A partir de uma glicose, os seus 38 ATPs que a gente tem, né? Que é o valor didático. Não é um processo que acaba demorando mais. Porque no caso da respiração anaeróbia, esses dois piruvatinho aqui, ó, já viram o quê? Já viram lactato, certo? Então lembrem que para um cara que ele está, de fato, fazendo um exercício de explosão, ele precisa de uma via mais rápida de liberação de ATP. Que são esses dois ATPzinho aqui. O grande lance, que ele vai ter lá, né, meu irmão, uma hipertrofia muscular, né? Uma musculatura bem desenvolvida. Pô, bota ali na foto, cara, um corredor de maratona e um corredor de 100 metros rasos. Meu irmão, os caras de 100 metros rasos, os caras são muito musculosos, muito fortes, né? Então eles estão realmente trabalhando o quê? A ideia de, né, uma capacidade, ó, de hipertrofia muito maior. Então os exercícios, ó, de explosão, de força, potência, velocidade, beleza? Então a gente acaba também relacionando isso aqui pouco, nunca vi em vestibular, tá? Relacionando inervação específica e tudo mais. Aqui a gente fala de contração, né, rápida, como a gente já tinha falado. E aqui força e velocidade. Então no caso do frangalho, que não tem a movimentação muito grande dos músculos do peitoral, porque, pô, ele não bate asa nem a voa, certo? Então ele tem um hábito terrestre. Acaba que sim, né, a musculatura do peito, ela é mais clara, certo? Se você pegasse uma ave migratória, que tem os hábitos exatamente o quê? O oposto do frangalho, meu irmão, você ia perceber também o quê? A distribuição oposta da musculatura. Um peitoral muito mais escuro, muito mais avermelhado, e as coxinhas muito mais clarinhas, muito mais branquinhas. Beleza? Tranquilo? Então, cara, isso é um clássico dos vestibulares, né, fazendo essa comparação de frango e aves migratórias. Neste caso, vamos lá matar aí. Lembrando, cara, antes de matar, meu irmão, se inscreva aí no canal. A gente tá trazendo muitas questões aí. Fulvest, Unicamp, meu irmão, Unesp. Já tem playlists aí bem robustas. E eu vou fazer o mesmo com a Famerp, com a Famema, ok? E aí a gente vai deixar, meu irmão, muita, mas muita questão resolvida aí dos vestibulares de São Paulo. Beleza? Mas aí, obviamente, cara, dá a moral aí também se inscrevendo e curtindo aí os vídeos. Show? Então, ó, essa diferença de cores de carne mostra diferentes adaptações do sistema locomotor do frango. A carne. Então, vamos lá. Se ele colocasse aqui, ó, clara é pobre em mioglobina? Sim, ok? A carne. Aí ele bota aqui, o que favorece esforços físicos de curta duração e exige contração rápida. Ih, já bateu aqui na letra A. Beleza? Já encaixou bonitinho, tá? Então, perfeito. Então, realmente ficou letra A. Vocês podem seguir aí a linha. Vocês vão ver que não vai bater dentro das informações que a gente colocou. Maravilhoso, galera? Então, sempre essa revisada, sempre essa matada de questão. E aí, cara, certamente numa próxima você já vai ter aí bastante referência pra, de maneira alguma, tu errar uma questão dessa. Maravilhoso? Então, forte abraço. Até a próxima.